Fala galera, beleza? Eu sou o Caio e você está no canal da CFX Sports, seja muito bem-vindo. Pessoal, agora esse vídeo vai ser um pouco tenso, um pouco sério. Existe um vídeo em relação ao que eu vou passar para vocês que já está nesse canal e tem mais de um milhão e meio de visualizações. Depois a gente vai falar disso, mas eu quero dizer para vocês que o título está aí. Três lutadores contra um lutador. Foi numa graduação de Muay Thai Ponta Preta de um colega meu, Vinícius Prego, onde o último teste dele, teste final, foi ele ter que lutar contra três caras ao mesmo tempo. Vou pedir para vocês apenas apertarem no like por dois motivos. Primeiro que o YouTube vai recomendar os próximos vídeos para vocês, entendendo que vocês gostam do nosso conteúdo e obviamente nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e saber que vocês estão curtindo tudo o que a gente vem fazendo aqui no canal da CFX no YouTube. Beleza? Então, por favor, na humildade, aperta no like. Se quiser divulgar para algum amigo depois, sinta-se à vontade, vai nos ajudar demais. E se por um acaso você está me conhecendo e conhecendo o canal da CFX hoje por causa desse vídeo, saiba que a gente tem dicas artes marciais de diversos tipos de combate, transmissões ao vivo de vários eventos de MMA, kickboxing, Muay Thai, notícias do UFC, vários eventos. A gente tenta fazer um pouco de tudo da melhor maneira possível aqui para o canal. Então, clica em inscrever-se, se vocês não vão se arrepender, clica em inscrever-se, do lado vai abrir o sininho, clica no sininho, ativa ele ali para receber todas as notificações. Todos os dias tem de dois a três vídeos no canal da CFX. Então, é lutador profissional contra três lutadores profissionais. Vocês assistem, mas esperem que eu vou voltar aqui e a gente vai conversar um pouquinho, beleza? Então, roda aí! E aí? E aí? E aí? O daactions, o dações, o dações. Olha o que tá aqui, meu irmão. Vai pra trás do Ahern. Vai pra trás do Ahern! Ô, grata, não lhe a mão. vai, vai, vai não, 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 não vai, vai vai, vai vai, vai Bora, 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 bora! Fala, bora, 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 bora! Tranquilo? Foi fácil. Minha mãe bate mais forte que eles tudo. Galera, primeiro detalhe que eu preciso passar pra vocês. Muitos fãs da arte do Muay Thai, o Muay Thai puro. Eu já lutei Muay Thai puro duas vezes. treino kickboxing, treino boxe, eu entendo a diferença, os atletas também entendem a diferença, são atletas profissionais que lutam internacionalmente e vivem sua vida ganhando dinheiro com a carreira de lutador profissional. A questão aqui são algumas diferenças que a gente tem que entender. Primeiro, foi colocada à prova a defesa pessoal de um ser humano, se ele consegue utilizar a arte marcial para se defender de algo que pode ser muito real de dois ou mais indivíduos tentando atacar um só na covardia, que é uma coisa que acontece muitas vezes. É um tempo determinado, não é até alguém cair, é um limite alto, é um limite perigoso, porém os atletas sabem o que eles estão fazendo, tem noção da força da velocidade dos seus punhos, dos seus joelhos, dos seus chutes, enfim. E o segundo detalhe é que naquele momento se utilizam alguns golpes do Muay Thai, se utiliza de uma movimentação diferente pelo fato que está sendo atacado por três pessoas e não por uma só, frente a frente, naquela movimentação ali com a técnica correta que acarretam ali o Muay Thai puro. Então, para quem disser que não é Muay Thai, aquilo ali é Muay Thai, porém é três contra um. Não tem como ficar postado ali, como eu falei, daquela maneira. Não vai conseguir girar para um lado, girar para o outro, se defender de diversas maneiras, que é o que estava acontecendo ali nesse momento. Tem que entender que tem um cara aqui, um cara aqui, um cara atrás, daqui a pouco tem um cara na frente, não é a mesma coisa que um contra um. Comenta o que vocês acham sobre isso, se isso é válido para testar como uma arte marcial de defesa em termos de uma emergência na rua, não num campeonato, numa luta profissional onde as regras estão sendo ali ditadas e o critério de pontuação está sendo ali utilizado. Beleza? Esse é um tipo de conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. O link do vídeo completo está aqui aparecendo agora, a graduação onde tem mais pessoas fazendo graduação, é hardcore mesmo, é bem firme. E aqui está aparecendo um sparring que eu fiz de kickboxing, de uma outra maneira bem diferente, que a gente tem em todas as áreas dentro da academia. Gostaria que vocês assistissem tudo, comentassem, e principalmente fizsem parte aqui da família da CFX. A gente se vê em breve aqui no canal, vocês não vão se arrepender, venham fazer parte. Tamo junto!